Tarcísio, você acusou, através das suas redes sociais, que São Paulo tinha muitas obras paradas. Eu entrei na justiça, ganhei um direito de resposta, mostrando que você estava mentindo em relação à quantidade de obras paradas aqui em São Paulo. E lá no governo federal, sim, nós temos mais de 7 mil obras inacabadas. O que o Tarcísio fala, fala, mas as obras dele é tudo de papel. Na prática, ele inaugurou 18 quilômetros de duplicação aqui em São Paulo, e a gente inaugurou dezenas de quilômetros de duplicação, duas cabeceirinhas ali no aeroporto de Congonhas, que, enfim, pode ter segurança viária, mas só cuida de quem usa o aeroporto de Congonhas. E praticamente é tudo papel. Quando fez a concessão da Dutra, preferiu duplicar a Rio Santos lá no Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis, deixou a Rio Santos de São Paulo fora. Quando fez a concessão da Dutra, preferiu dar desconto maior lá no Rio de Janeiro, no pedágio, para que os estudantes aqui de Guarulhos paguem essa conta. Todo esse monte de coisa que ele falou, tudo papel, ainda não tem obra, não tem pessoas trabalhando. Já aqui em São Paulo, não. Nós temos 8 mil obras, pessoal. 11 mil quilômetros de estradas. 11 mil quilômetros é o dobro do que ele fala que está fazendo no governo inteiro, com asfalto, com desenvolvimento chegando.